Olá, bem-vindo ao videocast From the Top, a entrevista mensal da revista Autodata, que além de ler na publicação, você também pode assistir quando quiser no nosso canal do YouTube. Mas antes de começar o From the Top deste mês, vamos ouvir a mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos, um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou o Pedro Kutner, editor da revista Autodata, e este mês recebemos aqui no nosso estúdio virtual o professor Gonçalo Pereira, um dos maiores especialistas do Brasil e do mundo em bioenergia e biocombustíveis. Olá, professor Gonçalo. Obrigado por aceitar nosso convite para participar deste From the Top. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Muito bem, olha, o Gonçalo Pereira possui um dos mais extensos currículos dentre os pesquisadores da área de bioenergia, que eu vou resumir um pouco aqui, porque não dá para falar tudo que o currículo dele é grande demais. Ele é doutor em genética molecular formado pela Universidade de Dusseldorf, na Alemanha, e há 26 anos se juntou ao corpo de professores e pesquisadores da Unicamp, onde hoje é professor titular do Programa de Doutorado em Bioenergia e chefe do Laboratório de Genômica e Bioenergia, que abriga algumas das principais pesquisas com etanol e biocombustíveis do país. A especialidade do professor Gonçalo engloba um tema de vital importância para o Brasil e o futuro de sua indústria automotiva. Por isso, ele é o nosso convidado entrevistado desta edição especial de Autodata, que neste mês de junho completa 400 edições publicadas, em pouco mais de 30 anos. Muito bem, preparamos para esta edição reportagens especiais que abordam os principais pontos da agenda da indústria para os próximos anos. E esta nossa conversa com o professor Gonçalo faz parte dessa agenda. Vamos falar com ele sobre o potencial da principal riqueza brasileira, a bioenergia e os biocombustíveis, algo que, como ele mesmo aponta, deve ser a salvação do país e do mundo para conter as emissões de carbono e o aquecimento global. Pois então, professor, vamos começar a nossa conversa. Eu começo perguntando ao senhor que costuma dizer que, se o Brasil fosse o mundo, o problema da descarbonização de emissões estaria resolvido e que estamos importando um problema que não é nosso, o das emissões de CO2. Isto por causa das condições únicas que o país tem de produzir bioenergia neutra em emissões. Mas qual o tamanho deste potencial, professor? Estamos usando de forma correta? Não, nós estamos usando de forma muito tímida. Em realidade, qual é o problema do Brasil do ponto de vista de emissão de carbono? É o absurdo, a absurda queima de florestas. Quer dizer, o Brasil, quando você olha a nossa matriz energética, ela é limpíssima em comparação a outros países. Só que, como eu disse, nós ainda não alcançamos nem de longe o nosso potencial, a plenitude, que é não só ser carbono neutro, como ser carbono negativo. O primeiro grande passo, objetivamente, é eliminar totalmente a queima de árvores, o corte e queima de árvores. Esse é o grande absurdo que está à nossa frente, que, em grande parte, evita que o mundo olhe para a gente da forma como deveria olhar, que gera essa confusão gigantesca associando a produção de biocombustíveis à devastação de florestas. Quando são duas coisas completamente independentes, devastação e inaceitável, não tem nada a ver com a produção de biocombustíveis. Pelo contrário, toda vez que você tem produção de biocombustíveis, o que você vê é o oposto. É a recomposição florestal e o retorno da biodiversidade. Então, para repetir a resposta de forma simplificada, não estamos usando de forma conveniente ainda, porque nós temos sido muito modestos. Nosso potencial é muito maior. Enquanto nós estivermos ainda usando, em nosso transporte, uma gota que seja de combustível fóssil, nós não estaremos ainda fazendo o nosso trabalho direito. Quer dizer, nós temos não só que não usar o combustível fóssil, como temos que exportar os biocombustíveis. Professor, na sua opinião, o Brasil tem programas adequados para o desenvolvimento da produção e uso de biocombustíveis? Por exemplo, o Renovabil, combustível do futuro, eles são bons planos? O que falta fazer, na sua visão? Olha, eu fui para a Alemanha, sabe? E na Alemanha eu tinha que aprender alemão, que foi a coisa mais difícil que eu fiz em minha vida. E aí, aprendendo, estudando línguas, eu entendi o seguinte, qualquer método de estudar línguas é bom, desde que você tenha objetividade e disciplina. O Renovabil é bom? O Renovabil é brilhante. O Renovabil é brilhante. Como é que funciona o Renovabil? De forma bastante simplificada. Você tem uma emissão, por exemplo, você tem carro que funciona com gasolina. Quando o carro queima a gasolina, ele produz aproximadamente 80 gramas de CO2 por megajoude de energia gerada. Quando você usa o etanol de ganos, você usa 20. Então, o que é o Renovabil? Quando você faz essa conta, você vê qual é o volume de etanol que eu tenho que produzir para evitar, veja bem, isso é muito importante, evitar a emissão de uma tonelada de CO2 fóssil que seria gerado com a queima de gasolina. Porque tanto o etanol como a gasolina fazem o mesmo trabalho, que é movimentar o carro. Conta de padeiro, bem rápido, alguma coisa, ela dá de 650 litros. Então, quando você produz 650 litros de etanol, etanol certificado, olha que maravilha. Etanol certificado é um etanol que tem que ser produzido em área que não foi devastada, área que não foi desmatada, mesmo que tenha sido um desmatamento dentro da lei. Desmatamento não pode, ponto. Quanto mais eficiente for a sua produção de etanol, né? Menos esse número, eu lê que eu dei aqui rapidamente de 20 gramas por megajoule, mas você faz etanol de segunda geração, então isso vai para 10 gramas por megajoule. Você faz biogás, essa coisa pode ficar até mesmo negativa. Então, quando você faz essas contas, você tem essa sua nota de descarbonização, cada vez que você evita a emissão de uma tonelada, você ganha o Cebil, né? O Cebil já chegou a valer aí, salvo engano, 100 reais, mas o Cebil tem um potencial se a gente continua, como eu falei, o problema dos programas é a paralisação, a descontinuidade, a falta de, como é que se diz, de regularidade. Esse é o dano do Brasil. Mas se ninguém mexer na nova Bíblia e a gente seguir exatamente esse plano, a tendência é que o Cebil tenha valor cada vez maior e tenha um reconhecimento internacional, porque ele é um programa extraordinário. Veja bem, Pedro. A partir dessa lógica que eu acabei de falar, você pode aplicar isso a qualquer coisa. Se você tem alguma coisa que é no vídeo, né, à base de um combustível fóssil, no momento que você identifica um combustível alternativo e consegue fazer as medições para saber o quanto ele emite ou emite a menos, você começa a produzir Cebios em diversos setores da economia que no futuro poderão ir além do biocombustível. Por exemplo, setor em madeira, de produção em madeira, e por aí vai. Então, o programa é brilhante. E esse programa, RenovaBio, hoje faz parte de um conjunto de ações, né, que tem sido chamado de combustível do futuro, que é uma coisa extraordinária, porque você reconhece, ao contrário de você simplesmente seguir atrás, né, dar, digamos assim, lideranças mundiais, e essa é uma coisa importante, sabe, se essas lideranças mundiais soubessem o que estão fazendo, a gente não estaria com o nome dessa situação, né. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar em dúvida é o seguinte, será que esses caras sabem o que estão fazendo? Eu lhe digo, eles não sabem. Por outro lado, com o combustível do futuro e o RenovaBio, a gente sabe o que está fazendo. O nosso ponto agora é mostrar ao mundo o que a gente sabe o que está fazendo, exatamente o que a gente está fazendo, né, e encontrar as políticas públicas corretas para ganhar credibilidade, para que o mundo assuma, né, entenda primeiro o que a gente está fazendo e comece a trabalhar de forma articulada para que as soluções que a gente está gerando, né, possam servir para o mundo, porque sabe uma coisa muito importante, Pedro? A descarbonização, na realidade, é uma grande oportunidade para o planeta, por quê? Porque a única coisa é totalmente democrática, né, a pessoa diz, ah, poluente CO2, CO2 não é poluente, CO2 não é poluente de forma nenhuma, porque, quando você... Ele tem um efeito, um efeito indesejado, né? Isso, e só também, olha, ele não é poluente, isso é a primeira vez que todo mundo tem que entender, ele não é poluente. O que acontece com o CO2 é que o aumento dele na atmosfera leva ao aquecimento, ao chamado aquecimento global. Então, veja que coisa boa, tanto faz onde você emite. Você emite aqui, você emite na Rússia, você emite no Japão, você emite na... É o mesmo CO2, ele é totalmente democrático, né? Por isso que tem a falácia do carro elétrico. O que é a falácia do carro elétrico? Ah, o carro elétrico não tem escapamento. Então, ele anda na rua, não emite CO2, é verdade, não. Mas ele usa uma eletricidade, por exemplo, para fazer um bocabão. Aquele carro emite, então, tanto faz se ele emitiu no meio da rua, se ele emitiu em uma fábrica, a 500 quilômetros da cidade. É o mesmo CO2. Então, resumindo aí a resposta da sua pergunta, os problemas brasileiros são simplesmente extraordinários. Só que eles têm que, primeiro, se manter, ter regularidade, estabilidade, para que as pessoas acreditem neles, os investidores possam investir com base nele. E, segundo, eles têm que ter repercussão mundial. E, para isso, a gente precisa de uma conexão muito grande entre a academia, que produz dados, produz ciência, sem conflito de interesse e o setor produtivo e o governo. Esse tripé é fundamental. Professor, não é segredo para o mundo que o Brasil é uma potência em biocombustíveis, porque já produz e usa o etanol e o biodiesel em larga escala e já faz anos. E existem outros projetos promissores para explorar melhor o biogás, o biometano, o diesel, o HVO, o hidrogênio verde. De todos esses combustíveis, o etanol de cana é o dominante no país, porque faz 40 anos que a gente usa ele no carro. Mas, no horizonte dos próximos 10 anos, quais outras fontes têm condições de crescer mais na sua visão? O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o metano. O biometano, na realidade, Pedro, nós somos tão ricos que nós abrimos mão da produção do biometano até agora, recentemente, quando começou um movimento muito forte, iniciado aí pelo Alessandro Gademan, que hoje é presidente da Biogás, uma associação que ele fordou, que ele montou e que apareceram mais e mais e mais integrantes. Então, se a gente pegar todas as nossas usinas, que são mais de 300 usinas no país, salvo em ano 320 ou algo nesse número, e todas elas produzirem biogás, a partir dos resíduos que ela já possui, que no caso, o mais evidente é a vinhaça, isso aí já está. Agora, veja bem, a partir do biometano, você tem um conjunto de coisas a serem feitas. Então, continuando aí na sua pergunta, do biometano, de forma relativamente simples, você vai ao metanol. O combustível utilizado, que vai sendo um futuro utilizado para os navios, e muitos novos navios já estão sendo construídos com essa motorização, é o metanol. O Brasil tem potencial para produzir metanol para as frotas de navio do mundo inteiro, pela imensa capacidade que a gente tem de produção de metano e pela relativa facilidade da conversão de metano e metanol. Lógico que a gente tem desafios a vencer, mas o principal é o desafio logístico, porque por que o etanol é tão bom? Por que o etanol é tão bom? Tem duas razões, uma, ele é líquido. Por que o petróleo substituir o carvão? Não é porque ele tinha mais energia, não, nem porque era uma fonte maior, não, tem mais carvão do que o petróleo, mas o petróleo é líquido. Rapaz, ser líquido é uma vantagem simplesmente extraordinária. Líquido é fácil para transportar, líquido é fácil para armazenar, líquido é fácil para utilizar, e o etanol, eu sempre brinco isso, você nunca viu ninguém fazer uma caipirinha de gasolina, né? Quer dizer, qual o combustível que você coloca, rapaz, que ao mesmo tempo, ele é líquido, ele não é tóxico, baixíssima tóxidez, a forma de você poder beber, você não pode beber metanol, você morre na mesma hora. Não pode nem cheirar. Gasolina, nada disso, então, é, eu, Pedro, é uma coisa extraordinária, a única razão do metanol não ser a molécula do mundo, né, é o fato dos países hoje desenvolvidos, que lembra o seguinte, o passado nos trouxe até aqui, e uma história de 500 anos é uma história muito curta, eu tenho certeza que o Brasil ainda vai ser, né, a grande potência no futuro, eu tenho certeza absoluta, e é um futuro que não vai demorar muito, o mundo está acelerado, a gente chega lá. A única chance disso não acontecer, se nós brasileiros atrapalhados, se a gente não atrapalhar, não precisa nem de ajudar, é só deixar inércia, né, pela obviedade dessas coisas que estão acontecendo. Se a gente não atrapalhar, a gente chega lá. Então, e se ninguém atrapalhar muito, né, olha, hoje o país produz cerca de 30 bilhões de litros de etanol por ano, mais uns 7 bilhões de litros de biodiesel, que são os dois principais biocombustíveis consumidos aqui no momento. Até quanto é possível aumentar essa produção de biocombustíveis no Brasil, professor? A gente está falando do quê? No dobro, no triplo, no quádruplo? Meu Deus do céu, olha, é difícil até de lhe dizer isso, porque, veja, esses 30 bilhões de litros de etanol que você colocou, né, na realidade, Pedro, a maior parte do nosso território, que não é floresta, porque a nossa maior parte ainda é território, principalmente, que é a da Amazônia, né, porque a Mata Atlântica não é o caso, a Mata Atlântica foi amplamente devastada, é o pasto, é o pasto. Eu não sei se você sabe, mas a maior massa de animais da África, por exemplo, é o cupim. Eu acho que o Brasil não é muito diferente, você sabe que se você somar o peso de todo o cupim que tem na África, é maior do que elefante, todos os herbívoros juntos. É contra intuitivo, né, mas é verdade, porque é muito pasto degradado, matéria orgânica, quando a matéria orgânica acaba, é o cupim. Se a gente olhar nos pastos brasileiros, não é muito diferente. Então, a gente tem o que? alguma coisa de 5 milhões de hectares, eu não tenho o número, mas é um número muito fácil de pegar, de plantação de cana dedicada ao etanol. Vou voltar a dizer, ele tem 190 milhões de hectares de pasto, né? Tem um professor que me chama o Sr. Cortes, que ele sempre diz que o gado brasileiro é o gado mais solitário do mundo, né? Menos de uma cabeça por hectare. E nos dias de hoje é uma loucura, porque você pode produzir tudo, mas só algo você não produz. Então, a sua pergunta, o Brasil pode fazer quanto a mais, quanto ele quiser, o Brasil pode fazer quanto ele quiser, olha, e aí, para aliciar os dados, o que precisar? Porque a gente fez, né, a Nissan, a Nissan está um trabalho muito interessante de célula de combustível, e eles entraram em contato com a gente, a gente fez uma parceria para realizar um trabalho, né? E a pergunta que a Nissan queria responder é a seguinte, olha, vou fazer uma tecnologia, mas eu não quero que essa tecnologia seja só para o Brasil, eu quero que seja uma tecnologia para o mundo. E para eu me investir e fazer isso, eu tenho que ter certeza que o etanol não é um jabuticaba, que é possível produzir etanol para o mundo inteiro, e foi o que a gente provou nesse estudo, né? Primeiro, tecnologia. Toda droga a gente produz hoje, praticamente, é de primeira geração. O de segunda geração, né? Eu estou aqui em cima de uma mesa, vocês estão vendo aqui até com a difóbica. Tudo isso aí é glicose. É glicose que está ordenada de um jeito, né? Que ela fica insolúvel. A segunda geração peca, solubiliza isso, transforma em etanol. Nós fizemos a primeira usina de segunda geração no hemisfério sul, a Grambio, mas a raiz, hein? Hoje, tem uma usina em plena operação e acaba de anunciar dez novas usinas. Quer dizer, a segunda geração não é mais futuro, é presente, é realidade. E segunda geração é um tipo de usina, né? Que vai ser possível instalar em qualquer lugar do mundo. Então, dá para produzir etanol em qualquer lugar do mundo. Agora, você colocou também uma coisa que eu queria comentar, importantíssima. A semfinaria de petróleo, né? Elas são empreendimentos extraordinários, caríssimos e tal. E quando você coloca óleo vegetal lá dentro, óleo vegetal lá dentro, você consegue produzir tudo que o petróleo produz, praticamente, com um pouco de ajuste, né? Com um pouco de ajuste. O HVO, o biojet, essa coisa toda, isso aí não tem a dúvida que também não é mais o futuro, é o presente. Já tem várias iniciativas aí, né? A Sarlene na Bahia já anunciou, a Rio Grandece, aí do Grupo Ultra, junto com a Petrobras e a Braskem, também na mesma direção. Então, eu acho que a gente vai viver uma revolução nisso aí, porque a gente tem um potencial de produção de óleo de outras fontes, além da soja, né? Em particular, a macaúba, que é uma espécie de dendê, uma espécie de palma que dá nessas áreas degradadas que eu comentei. É uma revolução. Bom, e com essa revolução que nós estamos começando a presenciar, temos o privilégio de vivê-la, né? O Brasil tem condições de exportar biocombustíveis para o resto do mundo ou a gente vai continuar a produzir majoritariamente para consumo interno? Olha, nós, essa sua pergunta tem duas, tem duas leis. Primeiro, nós teríamos condições de produzir etanol para o mundo inteiro? A resposta é sim. Mas esse etanol só faz sentido de ser produzido, né? Se você tiver no resto do mundo uma motorização capaz de usar esse etanol. Sim. E essa tem sido a nossa obsessão tentar mostrar ao mundo que, por exemplo, essa política europeia de utilização do carro elétrico para bateria, de proibição da combustão é uma verdadeira loucura. É uma verdadeira loucura. Olha, eu não sei se você viu, Pedro, esse fim de semana, eu acho que no sábado ou no domingo, saiu o The Guardian, né? Que é um dos principais jornais ingleses. Uma entrevista curiosíssima do do Rowan Atkinson, mais conhecido como Mr. Bean. Eu li até foi... Eu não sei, me mandou. Pois eu lhe mandei, sempre que eu achei muito curioso. E eu ali, eu achei curiosíssimo que ele é engenheiro elétrico, inclusive. Exatamente. Olha, ele, engenheiro elétrico, ele foi enganado. São as palavras dele. Olha, eu fui enganado, eu fui um dos primeiros a adotar o carnet, que é bateria, sem pensar, movido pela emoção de que aquele carro não teria escapamento. Lembra que eu falei antes que a grande beleza do CO2 é ele ser democrático? Tanto faz em que você emite, é a mesma coisa. Mas ele, um cara que é engenheiro eletricista, um dos caras mais inteligentes e famosos do mundo, ele foi enganado. E é o que ele diz, inclusive a chamada é essa. Embora eu tenha sido um dos primeiros a adotar, eu hoje me sinto enganado. Ele começou a fazer conta. Ele começou a olhar. Peraí, essa bateria vem de onde? Eu tenho um carro que tem uma tonelada de bateria? Não é possível que esse negócio não emita mais. Então, CO2, se você produz ele durante a mineração e minério é coisa rara, é a pior atividade em manda, embora extremamente necessária, mas é devastadora. Todos nós sabemos disso, né? E não tem suficiente saber. A gente começou agora esse movimento dessas baterias metálicas de lítio e o lítio já explodiu de preço. E mal começou. Né? Isso é uma loucura. Então, volta na sua pergunta, o Brasil pode produzir o quanto for necessário. Entretanto, a África é muito maior no Brasil. E a África pode produzir muito mais. Olha a beleza aqui. Seria isso. Veja bem. A África hoje, todo mundo sabe, a economia da África é uma economia problemática. Houve um aumento de população tremendo, com baixa educação, com baixo capital humano. E o que acontece na África hoje? Uma migração em massa para a Europa. Se a Europa adotasse o biocombustível, você acabava o problema da África e acabava o problema da Europa. Agora, esse problema, né, da distribuição de renda e do emprego é que é o grande problema. Todo o resto é secundário se você olhar o tamanho e a tragédia desse problema. O biocombustível tem essa capacidade, Sano, de resolver esse tipo de problema. mas depende da pessoa queira adotar a solução. Vamos agora mais um pouco na minúcia, digamos assim. Há algum tempo se falava, eu inclusive ouvi isso do senhor mesmo, que há algum tempo se falava em plantar espécies de cana que rendiam mais para produzir etanol do que açúcar. Até porque a gente sabe que os usineiros sempre foram acusados de produzir o que lhe dava mais lucro de acordo com o momento econômico internacional com a cotação internacional e a gente já chegou a ficar sem etanol aqui por causa disso. Então é uma crítica vamos dizer assim que a população ainda lembra disso. E essa ideia de plantar uma cana que produz mais etanol do que açúcar prosperou e tem condições de prosperar? Olha, só refraseando um pouco, não é que ela produza menos açúcar. Ela produz menos açúcar solúvel. Ela produz mais açúcar insolúvel, como eu falei para você, celulose e açúcar, né? Mas está perfeito. Entende a sua lógica. Quando a gente fundou a Agrabil, fez a Agrabil, em 2011 e tal, a gente fez na realidade uma empresa que era para desenvolvimento da cana energia, que é esse tipo de cana que você está comentando, né? O que acontece com a cana? Como ela tem que produzir açúcar solúvel, essa cana normal, a cana, eu brinco sempre, é uma espécie diabética. fotossíntese, então o sistema de produção de fotossíntese percebe, ó, eu tenho um açúcar solúvel, porque o açúcar solúvel é perceptível, né? Ele é um... Como com a gente? A gente percebe quando tem muito açúcar no sêmio. É a mesma coisa, quando a planta tem muito açúcar, o sistema dela diz, pode parar a fotossíntese, porque eu já tenho açúcar suficiente. Com isso, o que acontece? Essa cana que é de planta, né? Que tem uma capacidade fotossintética extraordinária de conversão da luz do sol, né? Da energia solar em biomássia, ela para. Na hora que você faz a cana de energia, você diz a cana do seguinte, ó, pode produzir menos açúcar solúvel e pode produzir muito mais biomássia. Aí ela expõe, você vê, a Granbio, né? A gente fez experimentos lá na Bahia com irrigação de produzir 420 toneladas por hectare, 420 toneladas por hectare. É incrível, uma cana normal produzir 80, 100, né? Em boas condições. Então, é uma revolução. Agora, a utilização dessa cana, ela é proposta, né? Para o etanol de segunda geração ou mesmo a produção de bioletricidade. E aí, olha, esse programa funcionou tão bem que a Granbio vendeu aí no ano passado, no final do ano passado, essa unidade, eu não posso falar em valores, mas foi um negócio extraordinário para a Nucid, uma empresa australiana que acredita fortemente que essa é uma planta para o futuro. Ela precisa de menos água, ela está preparada para a manutenção climática, né? Agora, o etanol 2G, ele deve avançar fortemente nos próximos anos. Muito bom. E muitos criticam, professor, a questão do etanol hidratado. Um 7% de água que tem poder calorífico mais pobre, isso aí é oferecido aqui no Brasil para abastecer carros. O etanol que a gente exporta é o anidro, com 98,5% de álcool. Como o senhor avalia essa questão? A gente deveria produzir só o etanol anidro com concentração de 98,5%, que hoje é misturado à gasolina brasileira, ou o etanol hidratado tem seu papel? Olha, o etanol hidratado, ele tem seu papel, por exemplo, o Renovabio, sabe? Justamente essa produção de etanol hidratado e tal, que lhe permite fazer um pouco desse cálculo que eu coloquei no começo. Entretanto, eu não acho que esteja escrito em pedra. Existe um movimento do chamado etanol premium, que é um etanol que fica entre o hidratado e o anidro, não vou me lembrar agora exatamente qual é a proporção dele, mas, se eu não me engano, 98%, alguma coisa assim, e ele está pronto para misturar com a gasolina, quer dizer, ele trabalha como se fosse um anidro, tranquilo, ao mesmo tempo, ele opera nos carros etanol. Talvez essa seja uma solução assim para o futuro, porque um carro é etanol, porque essa é outra coisa importante, sabe? É muito importante. Hoje em dia, a maioria dos carros do Brasil são carros flex, que podem usar tanto etanol como gasolina. Entretanto, até por essa razão que você colocou, o consumidor, muitas vezes, usa gasolina. então ele leva o sistema flex para passear. A beleza do sistema flex é o cara justamente poder usar o etanol, né? Então, isso aí é uma das coisas que a gente tem que mudar. E talvez um etanol, né, que tenha uma característica de permitir uma autonomia maior, seja um incentivo. Agora, eu acho que a gente está pecando tremendamente no marketing, né? No marketing, e mostrar para as pessoas a beleza que é o etanol. Porque se o cara tem um carro flex, ele pode utilizar o etanol e ele usar gasolina, quando muitas vezes até o preço do etanol é razoável, é justificável, ter acidente do 0,7, essa é uma outra coisa que a gente tem que acabar. E outro ponto muito importante, sabe? Eu acho que já está na hora da gente ter os carros etanol puro. Sabe? O etanol puro, porque o rendimento seria melhor, o carro seria realmente... E a gente hoje, você comentou aí uma coisa muito importante, daquele período que o Brasil, o etanol era produzido por muitos usineiros independentes. Hoje mudou totalmente. Se você olhar com calma, os maiores produtores de etanol do Brasil são as empresas de petróleo, né? Veja, a Raizen, é 50% Shell, a BP, Bung, né? BP, empresa British Petroleum, empresa de petróleo, a terceira Atmos, acaba de ser adquirida, né? Há pouco tempo atrás pelo fundo Mubadala, nos Emirados Árabes, quer dizer, veja que a gente está saindo do petróleo, ou melhor, do conceito de petróleo para o conceito de energia, e essas empresas de petróleo se tornam, cada vez mais empresas de energia, e essas empresas de energia reconhecem no bioconestível uma coisa que vai muito além do Brasil, né? Então, a gente já está na hora, já está mais do que na hora de ter os carros a etanol novamente, porque, não tenha dúvida, Pedro, eu odeio pelo mundo, são pouquíssimos os países que têm uma indústria automobilística capaz de desenvolver tecnologia. O Brasil é um desses poucos países por causa da etanol. Professor, como o senhor valia essa oposição que se faz dos veículos movidos por biocombustíveis com os elétricos, frente a frente, vis-à-vis, na sua visão, o que de fato é melhor para a necessária redução de emissões de CO2? Ó, não é na minha visão, e pelas contas. Tá. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, nenhuma, são os biocombustíveis quando produzidos de forma sustentável, é o caso do Brasil, né? O etanol americano, você pode ter, e foi até que começou essa história do food versus fuel, porque você tem as usinas de etanol de milho nos Estados Unidos, elas são movidas a carne natural. No Brasil, até mesmo o etanol de milho é movido com madeira de eucalipto, com, provavelmente, com cano de energia no futuro breve, quer dizer, a conta, quando você faz análise de ciclo de vida, é excelente, ela descarboniza. Quando você vai para o canal de hematemia, olha, tem um artigo que foi conduzido em 1900, em 2019, se não me engano, pela Universidade de Bonn, eu até posso lhe mandar a presença de nossa conversa, mostrando o seguinte, ele fez as contas e viu que, na realidade, um Tesla na Alemanha emite mais CO2 do que um BMW Diesel de mesma potência ou de potência similar. Ou seja, é aquele caso que a gente estava falando aqui do Mr. Bean, o verdadeiro me engana que eu gosto. os cálculos mais recentes mostraram que um carro elétrico, a bateria, é que é muito, carro elétrico é carro movido com motor elétrico, um motor elétrico que faz o trabalho, não necessariamente precisa de uma bateria metálica. Então, o que a gente está falando é do carro elétrico que tem a bateria metálica como reservatório de energia. É esse que é o problema. É aí que está o problema, né? Por quê? Porque quando você bota com a tecnologia atual as baterias de lítio, a quantidade de metal simplesmente diz vou trocar toda a motorização com o motor elétrico com a bateria de lítio. Não tem como. É só você fazer a conta. Não tem minério suficiente, não tem cobre, não tem, é impossível. Então, essa, como é que se diz, essa comparação, a gente está comparando uma coisa possível, factível que está aqui com uma coisa impossível, né? Para qualquer um larga escala. Agora, a força do marketing é muito grande e é justamente esse o ponto em que a gente tem que mostrar a beleza dos biocombustíveis tanto do ponto de vista científico, com os números, com os dados, mas também com uma campanha bem feita, sabe? Uma campanha para tornar o biocombustível sexy, né? Tornar uma coisa desejável. Tão sexy quanto uma bateria de lítio, né? Exatamente, exatamente. De sexy só tem aparência, porque quando vai ver uma milhação de lítio, a coisa muda de figura, né? Eu queria aproveitar, se você me permite, para fazer um comentário, sabe? Pois mesmo. Existe uma coisa extraordinária no Brasil de pessoas, meu Deus do céu, uma resiliência incrível, uma inteligência maravilhosa que fica no Vale do Jequitinhonha. Para mim, tudo aquilo ali é certo. você reconhece um baiano de Salvador, um cearense de Fortaleza, né? Mas você não reconhece um sertanejo dessas mesmas estados. O sertão é o mundo, sabe? E é uma coisa só, é uma cultura. Então, você tem o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, é transformando lítio. A ponto de uma empresa, inclusive, infelizmente, com apoio de alguns políticos e tal, querendo trocar o nome do Vale do Jequitinhonha para o Vale do Lítio. Quer dizer, isso aí é uma analogia ao Vale do Silício, que desenvolveu o mundo, essas estátuas. Mas lembre o seguinte, o Vale do Silício não tem silício. É a única coisa que o Vale do Silício não tem silício. O que o Vale do Silício tem é inteligência. E é isso que a gente tem que fazer, sabe? E eu queria aproveitar essa pegada para, eu acho que uma das perguntas que você deve fazer é em relação ao Agave, né? O Agave, que a gente entra no sertão. Eu já quero deixar aqui essa entrada para quando a gente for falar disso. Então, era justamente essa a minha pergunta agora, né? O senhor tem dito que o sertão nordestino brasileiro, que hoje só produz miséria, inclusive lá no Vale do Jequitinhonha, vai se converter no maior gerador de energia renovável do mundo. Em que está baseada essa sua convicção e qual o horizonte de tempo para essa revolução acontecer? Perfeito. É baseado no seguinte, o que é que a gente tem no sertão, né? Duas coisas importantíssimas. Primeiro, embora o nome sertão muita gente diga que tenha vindo da palavra desertão, que aí virou o sertão, o sertão de deserto não tem nada. O sertão tem solo, coisa que no deserto não tem, né? E o sertão tem a segunda coisa que são é a quantidade de fótons do sol, né? Fótons de luz que chegam lá. A energia do planeta ela vem do sol, fora um pouco de energia nuclear, um pouco de energia térmica, é o sol. Então, o que o sertão tem é o sol. Quando você não tem conhecimento, não tem tecnologia, esse excesso de energia é um grande problema. É o que a gente vê nas pessoas, na migração. Na hora que você tem conhecimento de tecnologia, isso se transforma num oásis. Eu brinco que o sertão vai virar mar, mas mar de oportunidades, e é verdade. E aí eu vou sair do discurso para ir para a realidade. Vamos lá. Como é que isso começa? Isso começa com a energia eólica. Se você olhar hoje o Nordeste, com a energia eólica e solar, o Nordeste é super evitado a energia. Eu fui há duas semanas atrás, estava em Conceição do Coité, eu entrei nos maiores supermercados que eu já vi e seguramente o mais gelado. Em pleno século. Tem energia, tem energia sobrando. E eu espero que essa energia, essa eletricidade, vá alimentar os ar-condicionado das escolas. Porque é impossível, e eu estudei na Bahia, em Cruz das Almas, um lugar muito quente, eu sei exatamente do que eu estou falando, é impossível você pensar, você gerar conhecimento, você gerar inovação tecnológica em uma condição absolutamente inadequada para o cérebro. Então, essa minha certeza se baseia, Pedro, no seguinte, primeiro, no que já está acontecendo, que é o quê? é eólica e solar. Hoje, a gente está com um excedente de oferta de energia por causa dessas duas fontes. E no caso específico de todas as duas, as melhores, digamos assim, jazidas de vento do mundo estão lá, estão lá no sertão. Então, isso aí já é uma realidade. Mas é uma realidade de capital intensivo. Está certo? Então, você vai ter um excedente de eletricidade. O que o pessoal tem feito com essa eletricidade? Vamos fazer hidrógico da água e a gente gera hidrogênio. Não é isso? Mas o hidrogênio é uma coisa terrível de você usar, de você armazenar, de você transportar. É uma molécula pequenininha que arrebenta os metais. É um negócio muito difícil. Entretanto, sabe qual é o que está no chancelês? Né? É você pegar o CO2 purificado, e conectar esse hidrogênio. Quando você faz isso, você gera as cadeias carbônicas longas. Então, é o que o pessoal tem chamado de combustível sintético. Você gera uma molécula igual a gasolina, uma molécula igual a diesel, uma molécula igual a do SAF, do combustível de aviação. Tem um problema dos aromáticos, mas não vamos entrar nisso aqui agora. Então, dá para você recompor toda a cadeia que veio formada a partir de quê? Hidrogênio, que veio da eletrólise da água, que veio da eletricidade e CO2. Aí eu lhe pergunto, e esse CO2 vem de onde? Aí eu lhe respondo, da fermentação da biomassa. Então, se eu tenho o agave, quando eu tenho o agave, por exemplo, o agave tequilana, digamos, que eu consigo produzir etanol de primeira geração, que é igual ao que se tem na tequila, né? Não estou falando nenhuma tecnologia do futuro, nada disso, é só ter as plantas aqui, que é o que a gente já está fazendo. Eu produzo etanol. Para cada duas moléculas de etanol, eu produzo duas moléculas de carga e o CO2 limpas, com 100% de pureza, quase. Esse CO2, ele é perfeito para você conectar, né? Com esse hidrogênio e produzir o e-fio. Então, Pedro, você vai ter, no sertão brasileiro, no Nordeste, a produção através de bioefinarias e refinarias como essa, você articulando a parte biológica com os catalisadores químicos, que no fundo, no fundo, é tudo catalisador, né? O catalisador é aquela cara que ajuda a fazer a reação, que demoraria muito para fazer, e não se envolve nela. O que é a biomassa? A biomassa é uma bateria, é uma bateria, que são cadeias carbônicas carregadas de elétrons, né? Que formam, principalmente, carboidratos e outras coisas. Então, é uma bateria. O que a biomassa tem de vantagem em relação, por exemplo, a uma bateria metálica? É que o carbono, primeiro, é de baixíssimo custo, segundo, as reações acontecem a baixíssimas temperaturas, né? As nossas temperaturas corporais são as ideais. Veja que toda a catástrofe, todas as temperaturas são muito maiores, e terceiro, e talvez o mais bonito, é 100% reciclável. Eu não sei se você viu, mas saiu agora na BDC, também no fim de semana, que tem dado maior confusão. Pergunta óbvia, mas é muito bom, a gente tá cheia agora de energia solar aumentando enormemente. Só que, essas placas solares, elas têm 15 anos, né? De duração. E esses 15 anos das primeiras placas já estão chegando. O que a gente vai fazer com essas placas? São bilhões, bilhões, né? De placas faz o quê? Se fosse biomassa, isso aí vira dúvida. Retoma tudo, recicla. Vai virar, de novo, uma planta, um biocombustível, um fornecedor de CO2 pra conectar com hidrogênio e voltamos ao ovo. Exatamente, Pedro, se nós fossemos... É uma coisa interessante, né? Porque, vamos lá, o que é o ovo, o que é a galinha, né? Se nós fôssemos, se tivéssemos num país temperado, fôssemos desenvolvidos, a gente não estaria discutindo nada disso, porque é ovo. Entretanto, se nós tivéssemos num país temperado, nós não conseguiríamos produzir biomassa. E é por isso que essa solução óbvia, né? Nós concretizamos. Só que agora, a gente tem a capacidade de reduzir a temperatura dos nossos locais de trabalho, dos nossos escolas, de nossas... Isso não é detalhe, isso é essencial. Eu brinco sempre, né? É que quando você vai no Ita, metade da turma é de cearense, né? Pô, quem dos caras saem do Ceará, se você for olhar com calma, é o cara da temperatura, é. A temperatura é muito boa para produzir biomassa, mas não é boa para pensar. A temperatura é boa para pensar é o redor dos 22 graus, 23, né? Que é onde a gente ajusta os nossos ar-condicionados. Aham, justamente. É interessante essa visão. Professor, voltando um pouquinho, uma fonte promissora de produção de biocombustível no sertão é o Agave. É um projeto que o senhor chama de cana do sertão, que é uma planta endêmica no semiárido nordestino, usada hoje só para a produção de fibra de sisal. E o projeto BRAVE, de sigla para Brazilian Agave Development, no qual o senhor está envolvido, pretende usar áreas plantadas de agave no sertão nordestino para produzir etanol e biogás. Qual é o potencial do agave? Vamos lá. Olha, essas plantas, elas têm uma característica que é a seguinte, porque elas são plantas originárias do México. E o programa chama Agave porque o agave é o nome do gênero, para cada gênero tem várias espécies. Então, você tem, por exemplo, uma espécie que é a agave sisalana, que é uma agave que dá o sisal, é mais rica em fibra, como se fosse uma canela energia, né? E a agave teclana, que dá o açúcar e gera tequila. É um processo muito parecido com o da cana. A teclana não tem no Brasil. a gente trouxe e em breve a gente terá para esses empreendimentos, né? Já tem um processo de multiplicação. Bom, muito bom. Quando você olha a biomassa que o agave é capaz de gerar, né? Anualmente, a diferença é a seguinte, a cana você colhe anualmente. O agave, ele demora cinco anos, de três a cinco anos, né? Para você começar a produzir. Mas depois que o agave se começa, depois de cinco anos de maus tralha, por exemplo, o pessoal mediu plantações já de médio e forte 880 toneladas depois de cinco anos. Se você anualiza, isso dá mais que a cana. Quando a gente está falando de agave ciselana e essas contas a gente refez considerando as fibras e tal, são produções incríveis. Acima de 50 toneladas por hectare ano, né? Em regiões que o pessoal não aduba, não irriga, não faz nada. Só que o que que acontece? O pessoal só usa fibra e a fibra corresponde a 4% dessa biomassa. Sendo que a gente aqui já no laboratório, quando a gente pega essa folha do agave, a gente vê a agave em tudo que é lado, que é uma planta muito bonita, usada muito para decoração. Se você prestar atenção, você vai ver a agave para tudo que é lado. Quando o cara pega a folha do agave, ela não é moída, ela é raspada. Então, desse material que é raspado, sai o que o pessoal chama de mucilagem. Essa mucilagem corresponde a cerca de 96% da planta. Para a produção de biometano, é uma coisa extraordinária. Então, veja, vamos lá, eu vou fazer rapidamente esse processo. Hoje em dia, o que o pessoal faz na região é utilizar uma maquininha chamada Paraibana, que faz o processo de raspagem localmente. Então, você tem um grupo de algumas pessoas, umas cortem a folha, a outra transporta, é o coletor, o botador, o servador, o cara que passa pela máquina folha por folha. E depois tem o resideiro, o cara que pega aquele resíduo e sai espalhando pelo campo. Pense uma loucura. Em Conceição do Poitê, há 15 dias atrás, mais ou menos, eu fui lá avaliar, nenhum desses profissionais ganha mais do que 200, 250 reais por semana. Ninguém chega ao salamento. Ninguém chega. Isso aí seria o equivalente, Pedro, se a gente estivesse aqui na cana, a gente fosse processar toda a nossa cana em uma combi, uma combi de calo de cana. É o que acontece hoje lá. Então, vamos dizer, a primeira coisa a fazer é, ao invés dessas maquininhas móveis, vamos botar um zinho, uma unidade fixa. Essa unidade fixa vai receber folha. Essa unidade fixa vai trabalhar 10 vezes, eu estou dando números aproximados, mas é isso mesmo. 10 vezes o que uma maquininha dessa faz. Então, de um lado da máquina vai sair as fibras. Está certo? O pessoal hoje usa variedades que são fáceis de passar nessa maquininha paraibana, que são as menos produtivas. Quando a gente muda esse sistema, primeiro a gente vai pegar já variedades muito mais produtivas, pode produzir o dobro. Hoje em dia, o pessoal plantio é feito de qualquer maneira. Se você bota fila dupla para uma determinada distância e tal, você triplica a produtividade por hectare. Então, você vai fazer por essa máquina, essa máquina vai sair do lado da fibra, sai uma grande quantidade de muscilagem, essa muscilagem a gente vai prensar, dessa prensagem de um caldo. Olha que interessante. O caldo vai fazer biogás e a parte líquida depois do biogás chamada de gestato é um adubo extraordinário. Extraordinário. E lembra que nessas regiões falta água. Isso aí é um material para fértil e irrigação? Tremendo. Tremendo. Porque essas plantas pegam água na atmosfera. Então, você vai pegar essas águas todo só. Então, beleza. O prensado do material sólido, ele in natura já é um adubo animal, um adubo extraordinário e também um material para ração animal incrível. Entretanto, a gente pode ir além da tecnologia. Você vai para a pirólise e com a pirólise você vai formar o biochar. E a energia é suficiente para rodar todo o sistema. O que é o biochar? Eu brinco sempre que o biochar é uma espécie de minha casa, minha vida para micro-organismo. É um tipo de carvão que tem bastante como é que se diz? Umas bolinhas dentro dele, uma densidade. Quando você joga isso no solo, os micro-organismos penetram e qual é o problema do solo do sertão? É a falta de carvão. A falta de carbono. Nossa expectativa é colocando o sisal no distanciamento correto, colocando o biochar nesse solo, irrigando com digestato, as entrelinhas do sisal vão ser solo para a produção de agricultura de várias culturas. Tanto as energéticas, como a empresa Mamona, Mamona é maravilhoso lá, a Macaúba, que eu tenho certeza que vai ser possível de consorciar, e novas variedades capazes também de produzir grande quantidade de óleo, como por exemplo o licuri. Então, é por isso que eu estou dizendo que isso é uma evolução, porque na hora que você coloca, que você sai dessa creme, né, dessa creme do sisal para colocar uma refinaria, e eu sempre dou essa comparação, quem é que vai a Iberão Preto e lembra que aquilo ali tudo começou com o pé de cano, né? Claro, eu estou exagerando, estou simplificando, mas você começa uma biotecinaria, aí precisa de uma unidade mecânica, aí precisa de uma escola técnica, aí precisa de uma universidade, aí precisa, 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 quando você vê, você tem um Iberão Preto. muito bom. E olha, até lembrando, né, o Agave, me faz lembrar um pouco, né, o programa brasileiro de biodiesel, quando começou lá em 2008, né, trouxe algumas alternativas interessantes, como a produção de combustível a partir do pequi, mamona, e outras oleaginosas típicas de biomas brasileiros, aí, nunca isso saiu do papel, no entanto, né, o que precisa ser feito com essas iniciativas como essa do Agave, né, para que não tenhamos mais um fracasso nesse sentido, que não fique na gaveta de alguém? Olha, excelente, a primeira coisa a ser feita é não depender, é, veja bem, a gente precisa de política de Estado, mas não de governo, se você olhar com calma essas, essas, essas iniciativas, todas elas foram feitas, eu até diria, sabe, com excelentes intenções, né, mas como você não tinha um empresariamento adequado, e eu não acredito, olha, eu sou filho de, meu parador de armarinho, só me infelizmente não está mais entre nós, mas eu não acredito em nada que no final não dê dinheiro, não me venha chamar para nenhum projeto maravilhoso que, que não vai gerar nada, não, eu não faço, não quero, então, o que que aconteceu com a mamona, não sei se você sabe, a mamona é um negócio fantástico, é um óleo que está presente em tudo, mas se você já perguntar, o que que é, principalmente de óleo de mamona, não tem nada, especificamente que seja, mas ele é usado em tudo, e o óleo de mamona, que coisa interessante, né, para você trazer, olha, olha lá, Pedro, onde é que pode chegar a falta de planejamento científico adequado, articulado, né, o cara com muito, muito motor e pouco freio, você vai e bota a mamona para seu óleo, para fazer biodiesel, ora, o custo do biodiesel é dado quando você coloca o metanol, né, para tirar o glicerol, né, por causa das hidroxilas que você tem dele, o oxigênio, meu Deus do céu, onde mamona, tem uma hidroxila no carbono 12, né, ou seja, além das hidroxilas terminais que todos os óleos têm, você tem uma hidroxila no meio, você precisa de, de duas vezes mais metanol, né, para produzir o biodiesel, então, de partida, já é um biodiesel muito mais caro, né, você, outra coisa importantíssima, se você olhar o programa, é importante, o Brave não é um projeto, é um programa, justamente prevendo isso tudo que você acaba de falar, e nesse programa, a gente encaixa vários projetos, um projeto é o de biologia, que trata da planta, desse negócio todo, um é o de mecanização agrícola, se a gente não conseguir mecanizar, esqueça, foi o que aconteceu com a mamona, foi o que aconteceu com o pião manso, são plantas ruins, não ótimas, mas sem mecanização, não faz sentido, e aí você tem o Brave Indy, né, da industrialização, quem vai fazer, essa parte de mecanização agrícola, industrialização, é a universidade? Não, não é a nossa missão, é o CERNAI CIMATECH, uma estrutura extraordinária, que por sorte, na Bahia, está na Bahia, exatamente, e acaba de lançar o CIMATECH Sertão, para a gente levar, todas essas alternativas, para o Sertão, então, qual é a chance, disso não funcionar, meu Deus do céu, a gente tem que ser muito ruim, a gente tem que ser muito ruim, para esse negócio não funcionar, e tem, e tem aí, envolvimento da Shell, que está colocando dinheiro nisso, né? Olha, a Shell, eu digo sempre o seguinte, viu Pedro, se não fosse o petróleo, nós não estávamos aqui, se não fosse o petróleo, a humanidade, não teria mais do que 900 milhões de pessoas, mesmo assim, vivendo até os 50 anos de idade, então, o petróleo nos trouxe até aqui, por quê? Porque tudo é energia, então, a gente converteu a energia inteligente, em tecnologia, então, o petróleo agora, tem o problema do CO2, sem dúvida, e tem também o problema da desigualdade social, muito dinheiro, pouca gente, né? Bom, isso tudo que a gente já conhece, entretanto, é graças ao petróleo que a gente está aqui, é graças ao petróleo, que a gente desenvolveu essa tecnologia incrível, que hoje vai nos permitir fazer, que com a biomassa, que cresce na superfície do planeta, a gente consiga substituir a ele, sabe? Eu enxergo o petróleo como aquele pai conservador, né? Aquele pai conservador, mas que está entendendo que o tempo dele passou, e que se ele quiser que sua geração vá para frente, né? De energia, ele vai ter que pegar aquele fino, né? Eu sempre chamo do biobarba, eu me considero, eu considero o nosso time assim, se a gente se biobarba, esse cara começa com pequeno, então, mas que, não é? Vão acabar derrubando o império do petróleo, com a ajuda do petróleo, e nós somos uma espécie social, e a espécie social depende de liderança de gente, então, nós encontramos na Shell, né? Parceiros como o Alexandre Breda, que eu gerei de baixo carbono, e tem o mesmo propósito que eu tenho, inclusive o Breda foi uma construção, do ponto de vista de articulação, em linha com ele, né? Então, eu digo, você é para ele, você é muito mais do que um fundador, um financiador, você é um qual for, desse programa, então, esse é o meu outro, para você. Muito bom. E, professor, além de neutralizar as suas emissões de CO2 com o uso de bioenergia, o Brasil ainda pode capturar carbono, como o senhor está dizendo, e ser um emissor negativo, né? Como isso é possível? Você já deu umas perceladas, mas, assim, podia explicar um pouco melhor? Perfeito. Você sabe que, por exemplo, o petróleo, quando o cara tira um posto de petróleo, sai uma quantidade gigantesca de CO2, né? E esse CO2, ele é re-injetado, ele é purificado, separado e re-injetado. Então, isso é uma tecnologia que a indústria de petróleo domina, há muito tempo, né? Então, isso é o chamado CCS, né? Carbon Capture and Sequestration, você joga lá para baixo da terra. Bom, beleza. Existe uma versão disso aí, que é o BEX, que é, você fazer isso aí, ao mesmo tempo que você produz biocombustido. Ora, o que eu comentei antes, quando uma levedura fermenta, ela pega um glicose, seis carbonos, produz dois etanóis, cada um de dois carbonos, quatro, e produz duas moléculas de CO2 puras. O CO2, embora a gente esteja falando que ele está muito alto na atmosfera, e está, mas é um ponto de referência, ele está 0,04%. Pegar esse CO2 que está na atmosfera, comprimi-lo, a ponto de poder enterrar, é um negócio que custa 500 dólares a tonelada. Quando a gente fala da fermentação do etanol, ele está lá, está pronto, está pronto. Meu filho, que faz também doutorado nessa área, e trabalha na UIS, o Tomás, ele fez um trabalho, ele mostrou o seguinte, uma usina de 2,5 milhões de toneladas, é por isso que eu estou olhando aqui os resultados, uma usina que morre 2,5 milhões de toneladas, se ele pegar o CO2 da fermentação, se ele pegar o CO2 da fermentação, da produção de biogás, se ele pegar o CO2 que vem da queima da biomassa, e essa queima da biomassa, se você coloca oxigênio aí, ele é incrível, você consegue pegar por ano, e pegar agora todo esse CO2 concentrado, e enterrar nesse sistema, e por sorte, o Brasil, na região, ele tem muitas usinas, tem bacias sedimentares excelentes para absorção desse CO2, então a conta que ele fez foi o seguinte, olha, eu consigo tirar por ano, 376 mil toneladas de CO2 na atmosfera, ou seja, é contra intuitivo, eu vou produzir etanol, e aí a conta que ele fez, que eu achei sensacional, faz o seguinte, cada vez que eu pegar um litro de etanol, e queimar, dentro desse ciclo inteiro, é como se eu estivesse removendo, o CO2 gerado, por 0,7 litros de gasolina, veja, é contra intuitivo, mas não é, porque no fundo, o que é que acontece, digamos que você tinha um campo, que não tinha nada, você botou ali uma cana, a cana absorveu o CO2, e ciclou um monte de coisa, só que tem esse CO2, que foi concentrado, por essas tecnologias, de fermentação, de queimas, a coisa toda, que voltaria para a atmosfera, é o normal hoje, mas com tecnologia de Bex, a gente pode pegar isso aí, e enterrar, então no sistema inteiro, a cada vez que você roda o sistema, você pega, em usina de 2,5 milhões de toneladas de cana, você vê 377 mil toneladas, e isso é o mesmo que você entenda, ora, isso aí, é muito mais, né, do que ser neutro, é realmente descarbonização, imagina se você for fazer isso, para todas essas iniciativas, que nós temos, né, no sertão, por exemplo, para todas essas usinas, essas coisas, você vai ter que ter que ter CO2, esse CO2, pode ser usado também, para a produção de sintético? Exatamente, Pedro, quer dizer, além de enterrar, eu posso desenterrar também, né, o problema vai ser, sabe, que esse é um CO2, de tanto valor, de tanto valor, que o crédito de carbono, o valor pago pelo crédito de carbono, que você lembra, né, o cara é o investidor, ele vai ver o melhor custo de oportunidade, para ele, o cara é o carbono, ele vai ter que estar no valor tal, que compense esse CO2, esse CO2 puro, ser enterrado, ao invés dele ser utilizado, para a produção de combustível sintético, né, é exatamente esse o ponto, veja, o Brasil tem tanta, olha, eu fui a semana passada, em dois eventos extraordinários, e um deles, foi lá na Bosch, né, e o presidente da Bosch, um cara extraordinário, o Gaston, ele fez uma analogia que eu adorei, ele fez, olha assim, isso é como se cada uma dessas possibilidades, fosse uma carta de baralho, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem países que não tem, só tem uma carta de baralho, as pessoas não tem carta de baralho nenhum, o Brasil tem um baralho inteiro, né, se a gente começar a... Uma canastra, né, pronto. A gente tem exatamente, perfeito, uma canastra em várias coingas, coisas que dá para vir a gente fazer, né, muitas coisas, e um mero empreendimento, então, eu acho o seguinte, sabe, Pedro, a gente foi atropelado por um marketing muito pesado, que esse do... e nós acabamos desvalorizando, a coisa que tem maior valor no mundo, então, é o momento, sabe, da gente começar, é um problema realmente de neurolinguística, a gente tem que começar a ver o valor dessas coisas que a gente tem, e atingir não somente das pessoas, mas também o coração, porque a gente tem condição, né, a gente fez uma conta aqui, que, para você ter uma ideia, para cada unidade de energia fóssil, que gera um emprego, se for energia, bioenergia, gera 50, o problema no mundo hoje, é de emprego, é só esse o problema, né, por exemplo, vou dar um exemplo, que eu sempre gosto, a gente produz mais ou menos, quatro a cinco vezes, a quantidade de comida necessária, para que os brasileiros comam, né, que se alimentem bem, quatro a cinco vezes, olha quanta gente passa fome no Brasil, é falta de comida? Não, é falta de dinheiro para comprar comida, então, essa falácia de food versus food, é uma grande bobagem, eu enxergo que é justamente, é biofiel for food, na hora que você tem biofiel, você tem um zinho, uma bioefinaria, daqui a pouco você tem emprego, daqui a pouco você tem uma outra iniciativa, daqui a pouco você tem uma derivativa, daqui a pouco você tem uma escola, você tem uma universidade, você tem, você tem, você tem, você tem, daqui a pouco você nem lembra, daqui a pouco você tem um pé de cana, com um pé de agarro, né, essa é a minha visão de futuro. Então, e a transformação da matriz energética global, é o grande desafio deste século, né, professor, e como o senhor mesmo estava comentando, né, o CO2 é democrático. Não adianta só um país neutralizar, como nós aqui, que a gente conseguir neutralizar, se os outros não fizerem alguma coisa nesse sentido também, né, e nesse sentido, além dos biocombustíveis, quais outras fontes poderão suprir a necessidade energética de bilhões de pessoas nos próximos anos? O senhor acredita que energia nuclear, outras alternativas limpas, ainda desconhecidas, poderão ajudar a atender essa demanda global? Ou os combustíveis fósseis ainda vão dominar a produção de energia nesse século? Eu não tenho dúvida de que os combustíveis fósseis vão continuar dominando nesse século, à exceção, talvez, de algumas situações como a brasileira, né, eu acho que a gente pode dar um exemplo, aquele que eu acabei de falar, de parar, eu me desligo de usar petróleo, que não é necessário, mas os fósseis ainda vão vir, joia! Coisa mais impossível que tem, sabe, é você dizer, fazer uma projeção de longo prazo, eu acho que é uma coisa realmente impossível, quando você vê os outlooks, esses, como é que se diz, essas previsões de 20 anos, pô, o que vai acontecer daqui a 20 anos, meu Deus do céu, é que nem previsão de tempo de 20 anos, né, a chance de furar é muito maior, sabe por quê, Pedro? Que embora a gente ache que esteja tudo sob controle, não está, o acaso é uma coisa, é uma força, é o caos, né, a força do caos, que hoje em dia, muito mais do que apenas uma palavra mítica, né, mística, é uma teoria bem consolidada, bem utilizada, então, eu não consigo dizer, pode ser que a gente consiga, por exemplo, tem muita gente trabalhando para fotossíntese artificial, né, porque, qual a maravilha da fotossíntese? É que, a vida, ao longo de bilhões, de anos, né, desenvolver os sistemas, capazes de, a temperatura ambiente, utilizando apenas carbono, que é uma vez extremamente abundante, estruturando ela, por metais extremamente simples, como, por exemplo, magnésio, né, por extremamente simples, fazer reações, que se você vai fazer, através de metais, através de sistemas, mas, através de metais artificiais, nem o teu do céu, são tremendamente ineficientes, do ponto de vista energético, exigem metais ráveos, que são mais fáceis de, perder elétron, trocar elétron, né, essa coisa toda. Então, é possível, é possível que a gente consiga um breakthrough, e dizer, é possível, é possível, né, nada disso pode ser, entretanto, e eu sempre gosto de ver isso assim, sabe, quando a gente só pensa em CO2, é o que hoje o pessoal chama de túnel do carbono, o pessoal só olha CO2, só olha CO2, só olha CO2, mas como eu te falei, o emprego é muito mais importante, porque com o emprego, sabe, você tem a dignidade, com a dignidade a pessoa se organiza, ela não vai ter mais 10 filhos, ela não vai ter, né, os filhos que ela tem 7 de esquentar, ela vai educar, ela vai, se você tem a educação, né, você começa a utilizar menos recursos, utilizar melhor, rapaz, só isso, já ajusta, já ajusta o planeta, e o que a bioenergia me traz, é isso, são quantidades, relativamente, medianas, né, de energia sendo produzida, de forma distribuída, gerando muito emprego, e se o cara tem emprego, o cara tem renda, o cara não consegue comprar, porque, sabe o que acontece, sabe o que é o meu grande medo, é que a gente consiga uma solução, Pedro, extremamente capital intensiva, e o cara vai gerar, vai descarbonizar, vai gerar energia para o mundo inteiro, por exemplo, a fusão nuclear, que o pessoal trabalha muito, beleza, você vai ter uns poucos empreendimentos, com pouquíssima gente, ganhando muito, e o resto da população, né, não sei se vocês já vão falar, mas tem gente pensando, a renda básica de inversão, o que é que significa isso, não tem mais emprego, ninguém tem emprego, o cara ganhando dinheiro, né, passou a ganhar viver, meu Deus do céu, isso é grito, isso tem propósito, deixa eu falar uma coisa, que eu tinha esquecido, e gostaria de comentar, o CISAL, né, voltando ao agave, o agave cinzalana, que o Brasil é o maior produto do mundo, de CISAL, o CISAL, é o verdadeiro boom, na década de 40, sabe, tanto que o pessoal falava, tinham plantações, extremamente organizadas, parecendo Brasanicã, na Paraíba, e essa máquina, que eu vou falar para vocês, como é que se diz, estacionária, com isso que é, já existia, só que o pessoal só usava fibra, só que aí, na década de 60, entra por ali, veio a fibra sintética, quando veio a fibra sintética, do petróleo, desabou, desabou o mercado, ora, se a fibra sintética, não tivesse sido, não tivesse sido inventada, desenvolvida, e utilizada, dessa forma toda, a gente teria utilizado o agave, o CISAL, até hoje, as cordas muito grossas, de navio, a fibra sintética, não dá conta, é o CISAL, então, o que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar, uma fibra como essa, que é uma coisa maravilhosa, você sabe também, que um dos grandes problemas, hoje da humanidade, é o microplástico, tem microplástico em tudo, não tem doenças, hoje, você pode dar fibra, você nem sabe, são doenças terríveis, né, então, a gente tem a chance, com o uso dos biomateriais, né, saindo apenas dos biocombustíveis, porque, o céu limite, quando se fala de biomateriais, que recompôs tudo, por exemplo, eu tenho uma, 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 um apartamento de praia, e tal, que ele é feito, com, porra de eucalipto, na beira de Leos, quando eu comprei, eu disse, será que esse negócio, é maravilhoso, é extraordinário, imagina, na hora que você tem ali, um porra de eucalipto, né, o que você está fazendo ali, na prática, armazenando carbono, de forma, períndico, muito tempo, então, o futuro do planeta, na minha visão, é você pegar essas, várias soluções, sabe, e ir conectando, mas, todas elas passam, pela, pela biomassa, né, pela biomassa, porque, não por saber, o que fazer com ela, né, pronto, é a segunda coisa, você sabe que eu tenho, eu tenho um slide, Pedro, que fala exatamente, isso que você me falou, que eu brinco, sabe, eu pego as três grandes biomassa, na minha visão, que é a cana-energia, o agave, e a macaúba, né, coloco uma cabeça, com um ar-condicionado, acoplado, né, para a gente ter, a inteligência, o saber o que fazer com elas, e aí, coloco do outro lado, aqui, você vai ter um planeta, com garantia estendida, é esse o caminho. Muito bom, olha, deixa eu lhe fazer uma última pergunta, para a gente encerrar essa conversa, muito inspiradora, professor, considerando que, os biocombustíveis, né, vão conquistar espaço relevante, na matriz energética global, e que o Brasil, né, vai ser o líder, nessa produção, muito possivelmente, como o senhor acredita, que deverá ser a logística, para levar esses combustíveis, a outros países, nós vamos usar caminhões a diesel, e navios, que consomem 500 litros de óleo, a cada hora, ou se a gente compensa de um lado, e descompensa de outro, né, o que sugere, para encarar esse desafio? Olha, é excelente, lembra que eu falei, que os combustíveis eríquidos, são maravilhosos, né, então a gente tem, como eu disse, o etanol, que está pronto, o metanol, vindo do metano, que vai ser justamente, o combustível, que se acredita ser o combustível do futuro, os X-fios, né, os Z-fios, que a gente consegue produzir, desse jeito que a gente falou, então, com todas essas, essas iniciativas, juntas, né, e aí sim, esquema de transporte, olha, faz uma coisa, eu recebi recentemente, um amigo da Dinamarca, e ele me mostrou, as tubulações, a evolução das tubulações, né, para a distribuição de biogás, na Dinamarca, nos últimos 10 anos, é inacreditável, parece uma teia, quando você olha, as redes de distribuição no Brasil, a gente quase não tem, é o mínimo, no mínimo, só no litoral, então, essa é a primeira coisa, que a gente tem que fazer, na hora que você faz isso, que esse CAPEX está no chão, está colocado, aí a coisa vai, a gente vai produzir, biocombustível, né, no país inteiro, lembrando, que cada vez que você vai produz, biocombustível, você produz emprego, quando você produz renda, você produz, então, essa questão do transporte, sabe, CAPEX de uma vez única, não me assusta, pelo contrário, eu acho que é uma oportunidade de negócio, para quem enxergar, o futuro na frente, sabe, eu acho que isso é uma oportunidade, não é um problema não. Muito bem, professor, nós chegamos ao fim aqui, da nossa entrevista, e a conclusão é que, com um pouco de ar-condicionado, e bioenergia, nós vamos longe ainda, né, então, professor, antes de mais nada, muito obrigado por sua participação, por ter aceito o convite, para participar desse front-the-top, de autodata, e, esse front-the-top, chega ao final, e no mês que vem, voltamos com outro convidado, muito obrigado por sua audiência.